É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais uma E cabecinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz A vizinha é o fim, é de nós satisfaz Mas hoje eu tô vendo a foda que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de paz Na igrejinha eu me chamo de paz Seu ó... E como ficar rico se nós... A vizinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a foda que ela me faz A vizinha é ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a foda que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de paz Na igrejinha eu me chamo de paz Seu ó... E como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de paz Se eu... E... O que é isso?